Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês a respeito de como preparar o cano para a carabina caçadora. Muita gente me pergunta o seguinte, Cleverson, por que vocês não fazem teste de precisão, teste de agrupamento, teste de distância com o kit PCP caçadora? Porque o kit PCP caçadora, você consegue ajustar da maneira que você quiser. No nosso caso aqui, nós sabemos como preparar a carabina, sabemos como preparar o kit para te dar melhor precisão, melhor performance, maior distância. Como a gente não vende cano, a gente não pode ficar fazendo esse tipo de propaganda, ou seja, compra cano tal, compra cano tal, porque quem vai preparar a carabina, quem vai preparar o kit, é o cliente. Então quem decide o que deseja de precisão, de agrupamento, de potência, é o cliente e não a gente. No caso aqui, pegamos um cano da CBCB12. Como vocês podem ver, é um cano bem curto, é um cano de 17 polegadas, é um cano curto, porém é um cano muito bom, o arrainhamento dele é muito bom, não tem o que reclamar. E eu vou fazer sim um teste de agrupamento, um teste de precisão com ele, que é o menor cano. Quanto maior o cano for, quanto mais longo o cano for, mais potência ele tem, mais energia ele tem, mais velocidade ele tem, mais precisão ele tem. Isso já é provável, tá bom? Então não tem o que fazer. Vamos aqui falar a respeito deste cano em especial. Esse cano aqui é o cano da B12, de 5,5 milímetros e ele tem exatamente 15 milímetros de espessura, tá? Então tá aqui ó, 15 milímetros de espessura, 15,1. Quando a gente fala assim, ah, tem que se preparar o cano pro kit da caçadora, o que que é preparar o cano? É fazer esse rebaixo aqui, essa usinagem. Essa usinagem você tem que diminuir de 15,1 milímetros pra 8 milímetros exatamente, tá? Olha só, tem 8 milímetros aqui. Então é isso que é preparar o cano pro kit da caçadora, ou seja, tem que usinar essa parte aqui. Ele fica quase com 7 centímetros aqui de comprimento. É usinado, polido e preparado pro kit da caçadora. Alguns fazem rosca aqui pra usar supressor, usamos break, essa é uma questão do cliente, é gosto do cliente, se não quiser fazer isso aqui, não precisa fazer. Mas, de um modo geral, aqui tem que fazer. Por que que tem que fazer? Porque esse cano tem que entrar aqui no briche, ó. Ó. Tem que entrar aqui no briche assim, ok? Dessa maneira ele tem que ser preparado pro briche. E vai ficar muito, muito bom. Olha só. Bom, a partir do momento que você usinou o cano pra 8 milímetros aqui, pra preparar pra entrar no briche, nós vamos colocar as buchas. No caso aqui, esse cano tem 15,1 milímetros. Então a bucha ela tem 15,1 milímetros, ok? Quem utiliza o cano da Nitro-X, que é 16 milímetros, é outra bucha dessa aqui, não é essa. Aí o parafuso fica pra fora, assim, porque o parafuso é o mesmo, ok? Então o que que tem que fazer? Tem que limar o parafuso na parte de dentro aqui, quando tirar mais ou menos quase 1 milímetro. No caso aqui, da B12, não precisa. Então a gente vai colocar aqui, vocês vão ver que entra, ó, tranquilamente, né? E qual é a medida que você deve colocar essa bucha? É muito simples. Daqui do apoio da mola, 15,7 milímetros. Daqui vai dar 14,8, 14,9. Não precisa ser exato, tá? Não vai interferir tanto assim, tá bom? Então vamos lá aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui, 14. Vamos puxar mais um pouquinho. Né? Vamos colocar 14,8. 15, não. Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar uma trena que é mais fácil. Ó. 14,8 ou 15,7. 14,8 deu aqui, 15,7 deu aqui. Você fez essa primeira posição, basta você apertar aqui, ó. Beleza? Ó. Apertou. Se fosse um cano de 16 milímetros de largura, você teria que desbastar aqui com a lima aqui, o que sobrar, tá bom? Você passa a lima aqui, o que sobrar, pra que você possa colocar no kit da caçadora. E aí você vai falar assim, qual é a distância que dá aqui? Primeiro, tem uma bucha. A bucha é de acordo com o cano. Essa bucha aqui é pro cano de 15,5 milímetros. Vamos colocar aqui. Tá? E aqui tá um parafuso aqui pra você apertar. No caso aqui, eu já fiz até um furo, pra ficar mais fácil pra mim achar aqui, pra não ficar tão dor de cabeça, ok? Vamos lá. Ok. Vamos agora, gente, fazer o seguinte. Pega-se aqui o frame. Tá? Pega-se o frame aqui. Vou mostrar um negócio que é muito bacana de vocês fazerem. Quando você colocar aqui, ó. Você tem que olhar ali, ó. Ver se vai dar certo, tá? No caso aqui, eu tenho que puxar um pouquinho pra cá. Vamos aqui fazer uma coisa. O bridge, ele tem esse rebaixo aqui, ó. Esse rebaixo, ele vai por aqui, assim, ó. Você vai colocar, ó, o rebaixo pra aqui, ó. Você segura com o dedão, o rebaixo e coloca. Ok. Ó. Coloca aqui no descanso. Deixa eu tirar aqui. Coloca aqui no descanso, ok? Aí você vai fazer o seguinte. Colocou aqui. Ó. Vamos rosquear aqui. Ó, o cano já tá aparecendo ali, ó. Tá vendo? Ó. O cano tá aparecendo ali, então. Mais um pouquinho. Ó. Aqui, ó. Nessa posição que ficou bacana, ó. Vocês podem ver que eu tô vendo. Ó. Tô vendo aqui a pontinha do cano aqui, ó. A entrada do cano. Essa posição que eu quero, tá? E aqui, vamos ali ajeitar a bucha. Tá? Um... Não precisa apertar muito E agora eu vou empurrar aqui, ó Veja só Coloquei lá no furinho que eu tinha colocado Não perdi muito não, eu vou empurrar até onde eu quero, ó Ó Tá vendo? Ó Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó Ele tá indo lá pra frente, ok? Ó Aqui já ficou com um espaço bacana Pra eu colocar o dedo Só vou confirmar aqui, ó Ó, espaço suficiente Pra eu colocar uma munição bacana aqui Vou até empurrar um pouquinho mais pra frente Ó Agora ficou melhor ainda Ó Ficou alinhadinho aqui O policetal com a bucha Agora sim eu vou fazer o aperto aqui, gente Ó Ó E Chique, ó Tá vendo? Tá pronto Prontíssimo Beleza, meus amigos? Tá Ajeitado o cano aqui Pra mim Bom, meus amigos O cano aqui O cano aqui tá pronto, ó Coloquei a bucha de ajuste potência E coloquei a bucha aqui Que segura o cano Olha só Ó, e ficou certinho ali O... O... O policetal E, ó Nem mexe, tá? Ficou muito bom Ó, pra vocês verem aqui Ó, ficou certinho Porque eu fiz aquele furo No policetal, né? Então ficou, ó Ajustadinho aqui Como vocês podem ver Ficou muito bom Beleza? E agora a gente vai continuar A montagem Nos próximos vídeos Ok? Música 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 Música